Oi pessoal, um abraço a todos, vem com o Vaga, vem com o Vaga, papel e caneta na mão e melhor, calculadora na mão, porque Filipão tem a matemática dele para o Grêmio sair da zona do rebaixamento, pega aí a tabela, vamos analisar junto com o Vaga, e reforço, vem mais alguém ou encerrou o ciclo, Campas está aí, e tem previsão de estreia também, quando ele fica à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari, vem com o Vaga, vem com o Vaga, vem com o Vaga, vamos atualizar o noticiário do Grêmio, antes daquela passada na One Next Bet, principal bookmaker de apostas do mundo, pagando bem demais nos jogos da Libertadores da América, a Vaga, Fluminense e Barcelona de Guayaquil, Barcelona de Guayaquil e Fluminense, primeiro jogo 2x2 no Rio de Janeiro, segundo jogo na noite desta quinta-feira lá em Guayaquil, eu já estive lá, estádio Olímpico Banco Pitincha, é em Guayaquil é sempre difícil de jogar, muito difícil o Fluminense passar, se passar é Fla-Flu de um lado, Atlético Mineiro e Palmeiras de outro, o que eu vou jogar nesse jogo? Eu gosto do Roger, vai passar o Flu, o Flu vai ganhar o jogo, aposta no Flu também que você vai bem, tá bom? Fluminense, mas aperta ali, vai muito do sentimento de quem está apostando, né? Então aperta ali em cima e vai no Fluminense, ou vai no empate, tem muitas possibilidades, o importante é você utilizar o código promocional VAGUIN lá na One X Bet, e aí sabe o que que acontece? Você vai ganhar o dobro no primeiro depósito, é só isso que o Vaga te dá? Botou 200, ganha mais 200, botou 300, mais 300, o Vaga te dá aí pra você apostar na One X Bet, tá bom? Aqui embaixo, primeiro comentário fixado, o passo a passo. Gente, Filipão abriu o jogo ontem na entrevista coletiva, após a vitória do Grêmio diante do Cuiabá. Ele fez um cálculo, que é um cálculo bem interessante, de média de pontos que o Grêmio precisa atingir, e estabeleceu quando, se o Grêmio atingir essa meta, o Grêmio estará fora da zona de rebaixamento. Tem um período longo aí, tem o mês de setembro inteiro pela frente, mas já dá pra enxergar lá uma boa perspectiva para o Grêmio, tá bom? O que que disse o Filipão? O Grêmio, em 21 pontos disputados, em 21 pontos disputados com ele no comando, o Grêmio fez 11, e deveria ter feito 13, na leitura do Filipão, para chegar a um percentual de 60% de aproveitamento nos jogos, nesses jogos aí. O Grêmio atingindo esse 60%, o cálculo é do Filipão, eu confesso que não parei para estudar, não conversei com o Paulo Pires, que é quem manja tudo disso, mas o cálculo do Filipão é esse, 60%. Se o Grêmio mantiver, a partir de agora, a partir do jogo contra o Bahia, 60% de aproveitamento, o Grêmio, na quarta ou quinta rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, estará fora da zona de rebaixamento. Peguei a tabela do Campeonato Brasileiro aqui, joguei no meu computador, e fui lá, na vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que é a quarta do retorno já, quarta rodada do retorno. E encontrei, anotem esta data, dia 3 de outubro, às 4 da tarde, Grêmio e Esporte Recife. Pelos cálculos do Filipão, neste jogo aqui, Grêmio e Esporte Recife, o Grêmio se livra da zona de rebaixamento. Ou, ou, neste outro jogo aqui, contra o Cuiabá, no dia 6, três dias depois, também às 4 horas da tarde, Grêmio e Cuiabá, no dia 6 de outubro de 2021, o Grêmio estará deixando a zona de rebaixamento. É o mês de setembro inteiro. Gente, para vocês verem a dificuldade, o buraco que o Grêmio se meteu, é o mês de setembro inteiro para sair da zona da degola. E estamos falando no início do segundo turno. Gente, é preocupante, mas é um cálculo otimista que eu acho que o Filipão está fazendo, tá? E eu acredito que o Grêmio vai sair dessa. Ele está falando nas primeiras rodadas do segundo turno. Gente, isso é muito bom. Isso é muito bom, porque imagina se o Grêmio chega na metade do segundo turno esguelado. Meu Deus do céu. Para sair, vai ser um terror. Então, esse cálculo de 60% é um cálculo extremamente otimista. Não pensem assim, mas, meu Deus do céu, vou passar setembro inteiro. Não pensem assim. Não pensem assim. Porque o buraco é muito grande. E para sair, demora. Se sair aqui, está bom demais. Mas, se sair aqui, está bom demais neste cálculo que é feito pelo técnico Luiz Felipe Escolari. Campas está em Porto Alegre. Informação do Vaga na Sexta. Confirmação no início desta semana. Chegaria na quarta. Perdeu o voo. Chegou meia-noite e meia. Já na madrugada desta quinta-feira. Está em Porto Alegre. Leandro Campas. É assim que ele está lá na rede social, né? Leandro Campas. 21 anos de idade. Marcos Herman, vice-presidente de futebol do Grêmio, disse o seguinte. Ele deve entrar no BID segunda-feira e fica à disposição para o jogo contra o Flamengo Copa do Brasil. Gente, o Filipão disse o seguinte. Ele só faltou dizer, esqueçam a Copa do Brasil. Nosso foco é sair da segunda divisão. Só faltou ele falar isso, tá? Então, o Campas não vai ficar à disposição para o jogo contra o Flamengo Copa do Brasil. Vai estar o nome dele publicado no BID, mas ele vai trabalhar durante a semana para ficar à disposição na estreia dele no jogo do final de semana, que é contra o Corinthians. Eu tenho anotado aqui a data. Deixa eu ver. 11 de setembro. Vamos voltar um pouco mais no tempo aqui. 28 de agosto. 28 de agosto, sábado, 9 horas da noite. O Campas pode fazer a sua estreia neste jogo aqui, porque daí ele vai ter uma semana inteira de treinamentos, tá bom? Quer ser um pouco mais cauteloso? Coloca ele aqui, ó. Contra o Atlético Mineiro no dia 5 de setembro lá em BH. Tá? 5 de setembro lá em BH. Eu acho que vai ser antes. Eu acho que vai ser contra o Corinthians a estreia de Leandro Campas. Não joga desde o final de julho. Então, precisa voltar aí à sua melhor forma física para ajudar o Grêmio. Não vem mais ninguém. Pelo menos a versão pública do Grêmio é essa. Há nos bastidores do Grêmio uma informação circulando que o objetivo da direção é recuperar Ferreirinha. Recuperar Ferreirinha para que ele esteja completamente focado em ajudar o Grêmio dentro de campo. O Ferreirinha teve uma semana inteira de trabalho. Hoje deve retomar os treinos com bola para ficar à disposição do Filipão. Quem sabe para o jogo contra o Flamengo, Copa do Brasil, fazer um teste. Mas esse jogo aqui da outra semana que eu estou falando aqui contra o Corinthians é um jogo chave para Ferreirinha estar em campo, ao lado de Campas. Já com o Vidya Sante jogando um pouco mais com o Douglas Costa em evolução. E claro, tendo uma vitória contra o Bahia, vai para a segunda consecutiva. Contra o Corinthians tenta a terceira consecutiva para afrouxar essa corda que está pressionando o pescoço do torcedor Grêmio. Então, Ferreirinha está sendo preparado também e o Grêmio encerra, publicamente é o que está sendo dito, encerra o ciclo de contratações. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Beijo. Tchau, tchau.